E aí, ae galerinha, voltamos aqui com mais um vídeo Lost Footer, é isso aí sobreviventes, pessoal, tá tudo bem? Tá todo mundo tranquilo? Com muita paz, com muita saúde? Pessoal, eu espero que sim, eu tô com muita paz, com muita saúde, espero que vocês também estejam. Bom, dando continuidade aí, a missão do Destrua os 20 Atiradores, não sei se vocês lembram que eu terminei a missão tentando matar eles lá, e aí acabou que a faquinha pegou no movimento errado e acabou alastrando a atenção de todos os outros. Não tinha como matar todos, porque eu não tava preparado com arma suficiente praquilo. Assim, eu até tava, mas eu acho que ia dar ruim, porque eu já tava tomando tiro, já tava tomando muito dano. Então, a ideia é sempre pegar os caras de surpresa, né? E eu tenho uma tática muito boa, e que eu vou ensinar pra vocês hoje, de como matar atiradores, seja com bastão, com arma, com lança-bomba, eles têm uns carinha lá que eles lançam bomba em você, mano. Então, dá pra você ir, mas esses que lançam bomba, dá pra você matar tranquilamente, porque até ele lançar bomba, você já chegou perto dele, ou deu uma tacada nele, uma facada, cortou o pescoço, a mão já era, certo? E hoje eu vou ensinar pra vocês com muita facilidade como vocês podem matar os saqueadores, tá? Ó, tá faltando quatro pra mim terminar a missão de matar os 20, né? Eu já matei 16, já fui nos acampamentos, então eu vou tentar voltar num acampamento mais próximo que eu sei aonde tem, eu sei onde tem dois ou três, eu acho, e eu vou terminar de matar esses atiradores lá, né? Esses saqueadores. São saqueadores com AK-47, é isso, tá bom? Ó, antes da gente dar continuidade, vocês já sabem o que fazer. Taca o dedo no like, deixa o seu joinha aí, o seu joinha ajuda demais, fortalece, certo? Então clica no joinha, deixa o like, e se você for um visitante, não esquece de se inscrever, ativa todas as notificações e vem fazer parte dessa família, demorou? Deixa o seu comentário, fala o que você tá achando desse game e compartilha com seus amigos, certo? A playlist desse game vai estar disponível pra vocês no canto superior direito. No final do vídeo vai aparecer o cardzinho indicando a playlist. Mas se vocês não quiserem esperar até o final do vídeo ou coisa do tipo, vai aí na aba playlist aqui no canal mesmo e vocês vão ver aí a playlist de todos os vídeos do Lost Future, tá? Todos que eu já lancei até agora. Tem muita coisa legal, tem muita dica, então vai lá e aproveita, certo? Bom, vamos lá, eu já vou logo de teleporte, porque o teleporte aqui que tem mais próximo pra mim é esse aqui, ó. Então aqui onde vocês estão vendo esse laranjinho aqui já é um acampamento de saqueadores. O outro acampamento de saqueadores tá aqui mais pra frente, ó, se eu não me engano. Então pra mim poder ir até lá eu teria que correr, né? Então eu vou no início daqui que tá mais próximo, um ato lá e depois eu vou pro outro. De repente tem quatro lá, eu já finalizo a missão e aí a gente já termina com isso aí, beleza? Então vamos lá, partiu. Bom, é aqui pessoal, ó, é aqui do lado, tá? Eu vou correr ali rapidão, eu já vou colocar minha pistola na mão, já vou deixar a pistola já na mão. Eu tenho que tomar muito cuidado pra eu não despertar a atenção de outros saqueadores aqui, ó. Que às vezes fica uns saqueadores andando por aqui, ó. E se eles me verem, vai dar ruim pra mim. Ó lá, ó. Infelizmente só tem dois, mano. Caramba, velho. Eu achei que teria mais. Ó, não sei se vocês estão conseguindo ver. Ali, ó, aqueles dois triângulos, aqueles dois alvos laranjas lá são eles, tá? E se vocês conseguirem ver, ó, tem saqueador andando ali, ó. Eu não posso bobear aqui porque tem saqueador que ele anda aqui próximo, ó. Tá? Eu não posso bobear com aquele dali. Porque se eu atirar, ele vai vir pra cá. Então eu não quero que ele venha. Porque senão todos os outros vão vir também. Então vamos dar um tempinho aqui. E eu vou matar ele. Deixa eu ver se ele vem pra cá. Cadê ele? Nem sei pra onde ele foi, mano. Ah, ele tá parado lá, ó. Eu vou tentar chegar até ele. Ó, se não tivesse esse saqueador aqui na frente, eu já ia sentar a bala nele lá de longe, lá, ó. Deixa eu tentar ver se eu consigo acertar ele, ó. Eita, tá vindo um aqui, ó. Nossa, que susto, cara. Esse daí eu vou pegar ele. Deixa. Deixa. Ó, vocês estando daqui de longe, vocês já conseguem acertar ele. Só certifiquem-se que não tem zumbi próximo de vocês. Porque senão na hora que vocês atirar, os zumbis vão vir pra cima, tá? Ó. E fica aqui o mais próximo da pedra possível, ó. Ó. Pronto. Aquele dali já foi. Vocês viram, ó. Eles não vieram atrás de mim, ó. Teve um ali que percebeu, mas ele não veio. Então vamos pro próximo. Ó. Uma mira faz falta aqui, não faz? Pronto. Já foi mais um. Falta só aquele outro ali, que tá lá do outro lado. Deixa eu ver se ele vai vir, se movimentar pra cá. Ah, ele tá bem ali, ó. Vou tentar ver se eu consigo pegar ele por aqui. Ó, daqui já tá bom. Daqui já dá pra pegar ele. Cicílio, a partir do outro lado, do zumbi que eu falei? É essa daí, ó. O zumbi ataca, se vocês vacilar. Fez eu perder meu alvo, esse zumbi. Não. Pronto. Bom, desse acampamento aqui, já foram todos. Todos os atiradores daqui desse acampamento já foram. Agora vamos localizar o outro acampamento, que aí a gente já finaliza, só falta só mais um. Só preciso matar mais um, e ele tá bem ali ó, olha ele lá na frente lá ó. E aí E aí E aí E aí Bom, dá uma olhadinha ao redor, vê se tá vindo zumbi, não tá vindo ninguém, então continua, sem tapeia nele. Ok, minha pistola quebrou. Não tem problema pessoal. Pronto. Morreu. O restante dessas missões é só pra ficar visitando acampamento. Então eu não vou fazer vocês ficarem perdendo esse tempo todo não, porque aí o vídeo fica só de ensinamento como dica pra vocês poderem matar os saqueadores aqui. Isso vale pra qualquer saqueador, tá? Isso vale pro saqueador que tá lá, os que estão com bastão, ou, mas assim, não vale a pena vocês matar o, 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 na bala os que estão com bastão, porque eles estão com bastão, então não precisa atirar neles. Vai na surdina e dá aquela facada monstruosa por trás, tá ligado? Vocês esperam ele, ele, ele andar um pouquinho, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui só pra vocês terem uma ideia, ó. Ó, eu vou me aproximar dele aqui, ó. Ó. Enquanto ele estiver andando, dá bom pra vocês, ó. Fiquem fora da visão dele, tá, ó. Fiquem fora da visão dele, ó. Acompanha ele, quando ele parar vocês vai, ó. Pronto, viu? Tentem ficar o mais longe da visão dele possível. Que assim vocês não, não, não fica na visão dele. E aí dá pra matar de boa, mano. Ó, não tem nenhum, não tem nenhum atirador lá agora. Se quisesse ir lá fazer um saque lá, não, no, no local deles lá, dava bom demais. Certo? Bom, pessoal, então é isso. O vídeo de hoje vai ser só sobre isso, tá? Só pra vocês ficarem com a dica aí pra quem... Pra quem tava com dificuldade. Eu queria saber como matar os saqueadores com arma mais fáceis. Na pistola vocês conseguem matar, tá? É fácil de fazer as munições, como vocês já sabem. Vocês só precisam de dois itens. Que é o item do... A chave do zumbi e aquela caixinha azul que tem aqui nas coletas mais próximas aqui, ó. Do... Dos... Dos saques aqui. Encontra demais. Dá pra vocês encontrar muito. Beleza? Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Então, se você ainda não deixou o seu like, deixe o seu like. Se inscreve no canal. Ative as notificações. Deixe o seu comentário. E compartilhe esse vídeo com os seus amigos, certo? Bom, pessoal. Então é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau. 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 Tchau.